Eu vou dar-me muito boa noite aqui à Juliana Lopes e também ao Vítor Irajá aqui na bancada. Vou começar com a Juliana. Juliana, o governador de São Paulo, Tassígio de Freitas, ele além de fazer várias críticas, disse que falta uma regulação que evite brechas. Será que esse caso daqui de São Paulo pode expandir pelo país e forçar com que as autoridades repensem na estrutura de agência reguladora? Acho que a gente precisa entender exatamente quais são os pontos em relação à Enel para poder expandir essa visão para outras concessionárias. Mas sim, é um sinal de alerta, acende aí o sinal vermelho em relação ao governo. Para além disso, o governador Tassígio de Freitas, aqui de São Paulo, reforça algumas medidas que já vinham sendo discutidas, importante que a gente ressalte isso, mas que agora são sugeridas ao Tribunal de Contas da União há algum tempo. Por que o que aconteceu em relação a essas falhas na distribuição de energia aqui em São Paulo, dessa vez, não é a primeira vez que isso acontece? A gente já viu episódios parecidos no fim do ano passado, outubro, o governador inclusive fala sobre isso nessa coletiva de imprensa, em março isso aconteceu, em janeiro desse ano, enfim, é uma falha reiterada da Enel. Então, fala em abertura de dados da empresa para que eles possam acompanhar com mais transparência o que acontece ali internamente e decisões que são tomadas pela Enel, mudança num convênio que permitiria que a agência de fiscalização do Estado conseguisse monitorar de forma mais próxima, né? Um trabalho que é feito pela agência nacional seria feito também pela agência estadual, aqui de fiscalização dos serviços públicos. Intervenção na empresa, esse é um ponto bastante importante. E nesse ponto, Leandro, eu ressalto o seguinte, isso também está sendo pensado pelo governo federal, não é a primeira vez também. O que aconteceu? Conversei com o secretário nacional de defesa do consumidor, Vadir Damus, que inclusive está ali pedindo esclarecimentos a Enel sobre o que aconteceu aqui nesse fim de semana, problema que ainda está acontecendo, inclusive, com várias casas sem luz, e ele me afirmou o seguinte, olha, parece que é mais um episódio em que vamos ter que reiterar, reforçar o pedido de intervenção na Enel, que seria uma permissão para que o governo assumisse o controle da empresa por meio de um interventor, porque ela não estaria agindo conforme deveria, ou seja, com serviços que são problemáticos. O que ele afirma é que isso precisa ser informado à Agência Nacional de Energia Elétrica, pelo Ministério da Justiça, pela Secretaria do Consumidor, e que, a depender do que a Enel vá dizer para o governo nos próximos dias dos esclarecimentos, esse pedido de intervenção pode ser feito por mais uma vez. Então, é o governo do Tarcísio de Freitas, o governo do Estado, só para a gente finalizar, e o governo federal no mesmo lugar, pedindo intervenção nessa concessionária aqui em São Paulo.